Fala galera, tudo bem com vocês? Beleza? Matheus Palinha na área mais uma vez. Galera, hoje eu vim trazer pra vocês dois exercícios muito fera de fazer, que são dois exercícios coordenativos técnicos, cara. Fera demais, tenho certeza que vocês vão curtir muito. Então, antes de começar, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição. Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e compartilha com os amigos aí, fechou? Então, bora pro exercício aí, vamos lá, bora! Galera, então vamos lá pros exercícios. Eu utilizei aqui os pratinhos pra poder demarcar o espaço, mas vocês podem usar o material que vocês tiverem em casa, tá certo? Beleza? Então, bora pro exercício aí. Ah, lembrando, cada exercício você pode estar fazendo dez repetições de cada um, tá certo? Pra ficar bem legal aí e trabalhar bastante, fechou? Então, bora pro exercício aí, vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal, Matheus Palinha, tá certo? Então, compartilha com os amigos aí, treina bastante, tenho certeza que vocês vão melhorar muito, fechou? Então, fica com Deus, um abraço e fui! Valeu!